Salve galera, Dezinho, 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 022 na voz Deixa o like, não se assuste com o meu estilo Rodriguinho dos Travessos No começo da carreira, tá? Sorria que eu estou te filmando Sorri o coração É pra tapar um pouco a testa, tá gente? Então, não sei se ficou bom, você deixa o like aí Galera, olha só Eu faço uma pergunta pra vocês aqui Aconteceu alguma coisa com o MC Livinho? Eu tô aqui acompanhando os stories dele, tá ligado, mano? E me deparei com cenas inusitadas Eu não sei se é marketing Eu não sei se é verdade Eu não sei se é mentira, eu não sei se é verdade Tô aqui acompanhando, tá ligado, mano? Uma olhada nos stories dele Igual eu sempre olho, né? Aí eu notei, mano, que ele tava dirigindo o carro dele numa rodovia E começou a ser seguido Parecia uma Fiat Toro preta, tá ligado? Começou a seguir ele Ele dava espaço pro carro ultrapassar ele Só que o carro nunca ultrapassava E ficou só seguindo, seguindo, seguindo Aí ele fica, tipo, encabulado Ele fala, cara, será que é uma pessoa conhecida? Será que é alguém querendo me pregar uma peça? Aí, depois acontece uma parada, mano Que, porra, que me deixou Falei, cara, vou ter que gravar um vídeo Depois disso acontece um bagulho, mano Que vocês vão também ficar assustados Olha só MC Livinho, tá ligado, aquele do Pepeca do mal Não deixa Então, aquele do Meu bem querido Como é bom te ver É esse Esse aí Vou mostrar pra vocês aqui, ó Fala que jogou uma vez em cima de mim, mano Tá jogando o carro em cima dele Idiota Ó Não sei se me conhece Não tô entendendo nada desse carro aqui atrás Olha lá Verdade mesmo Já tá estranho, já Vou gravar Quero que se foda O pai quer o Torito, caralho Quero ver pegar, filho Quero ver me achar Seguir, pode seguir, filho Tá emocionado Tá Aí foi isso Aconteceu, né O cara seguindo ele Ele, pá, quer seguir, pode seguir Vou dar pau, vou dar couro Aí, mano Uma parada mais estranha ainda acontece, mano Eu tô aqui olhando No feed aqui, tá ligado Da página dele E ele parece que tá sendo perseguido Tipo, correndo num lugar escuro Numa mata Parece que tem alguém querendo matar ele, tá ligado, mano Não sei se é mentira ou se é verdade Tem alguém perseguindo ele, mano Olha só Ele tá em desespero Ele pede até ajuda a Deus É Eu acho que vocês não vão conseguir nem escutar Nem entender Porque eu também não entendi direito Mas, ó Ah, mano Deixa eu ver Tá escuro lá, ó Tá vendo Cara, vocês não vão conseguir enxergar nada Assim como eu também não tô conseguindo enxergar Mas presta atenção no áudio Parece que ele fala Por favor, se eu me ajuda Me ajuda Ó É Vou botar aqui pra vocês, ó Mano, os fãs dele estão desesperados, tá ligado Eu já olhei aqui os comentários Diversas pessoas aqui, ó Preocupadíssimas com ele, tá ligado Muitas pessoas comentando várias coisas Muitos comentários Muitos, muitos, muitos Muitos comentários E até famosos Eu vi tipo uma pessoa famosa Que se manifestou também Sobre isso O Toguro O Toguro acabou de postar Uma pessoa que eu também sigo Por coincidência Apareceu no meu feed de notícia O Toguro também tá preocupado com ele O Toguro mandou mensagem Falou que mandou mensagem pra ele Ligou, mandou mensagem E ele nem visualizou, tá ligado? Falou que o Livinho não visualizou Então, galera Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela Vamos ver o que aconteceu com o M.C. Livinho, mano Tá ligado? Tô agora bolado Ó O pessoal tá botando aqui, ó Eu acho que ele tá pedindo ajuda Tanto que no começo do vídeo Dá pra entender um pouco Algo parecido como Você é louco, me ajuda O final é alguma coisa sobre fazer algo É, tá complicado, mano Aí uma tal de Fabi colocou aqui Senti agonia nesse vídeo Não acho que seja marketing Igual eu estou falando O desespero na voz dele Não é possível Que ele estava mentindo É, vamos ver Aí aqui uma tal de Souza Dani Botou Ele parou de seguir todo mundo no Instagram A foto do perfil dele foi mudada Ih, mano Será que aconteceu com o M.C. Livinho, galera? Então, se vocês souberem alguma coisa Coloca nos comentários aí, tá ligado, mano? Porque eu também quero me atualizar nessas paradas E eu vou ficar aqui É, acompanhando aqui, galera As postagens aqui Pra ver o que aconteceu, né? Tá ligado? Até o Toguro tá preocupado Com ele Então, galera, se inscreva no canal E deixa seu like Porque aqui a notícia Aqui, a informação É o canal do 101022 O que não deixa pra depois E vá, puti, vá, puti Vá comer feijão com arroz Sorria que eu estou te filmando Bota lá, galera Depois, ó Rodriguinho No começo da carreira Vê se não usava A sombreira assim, ó Vá comer feijão com arroz